A primeira a se apresentar nas massas e vamos lá, aí na sua tela Maria Eduarda Alexandre do Agito Paraná, agora na TV CBG. A primeira a se apresentar nas massas e vamos lá, agora na TV CBG. A primeira a se apresentar nas massas e vamos lá. A primeira a se apresentar nas massas e vamos lá, agora na TV CBG.